Ó, já dá pra ver ali ó, tem o Maia-Sauro ali perdido. Vou pegar ele, eu tô aqui com um amigo meu. Estamos aqui procurando alimento em meio a esta nevasca gigantesca. Ali tá ele ó, ele parou. Eu acho que ele tá procurando alimento também. Mal sabia que ele vai ser o nosso alimento. Opa, já foi? Benê, vamos lá então, bora, 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 bora. Vamos pegar, vamos pegar. Ele não viu ainda, ele não viu. Aí ó, tomou. Ih, agora ele corre. Nossa, já era? Eita. Dronado, coitado do Maia, tomou duas mordidas. Tá né, tá aqui ele, coitado. Caído. Nossa amiga aqui é eficiente galera, eficiente. Tem um problema é que a gente se afastou bastante da onde tinha os outros dinossauros. Infelizmente acabamos nos perdendo aqui nessa nevasca gigante... Oh, escutei alguma coisa. Vocês escutaram? Não. Até o cara aqui tá em posição do e-bote já? Talvez eu esteja louco. Será que é o abominável homem das neves? Tá, beleza. Vou deitar aqui do lado um pouquinho. Aí daqui a pouco a gente come. Imagina que o cara tá ali, ó. Nossa, que susto. Era um Maia. Outro Maia passando. Ih, rapaz. Será que deve ser parceiro desse aqui, sei lá? Ou de repente uma manada, alguma coisa? Ó, passou correndo pra lá, ó. De repente tem alguma coisa pra lá, tipo... Até manada mesmo, como eu falei. Ó, mais gritos. Depois a gente pode ir pra lá. Vamos tentar terminar com essa carcaça aqui do Maia Sauron. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Vamos esperar aqui o nosso amigo comer, porque eu não tô conseguindo. Dá licencinha aí. Obrigado. Peraí. Aqui, ó. Tem que angular bem, galera. Aqui, ó. Pronto. Agora a gente come e já vai pra lá. Ih, rapaz. Ó, escutei de novo. É por aqui. Nossa. O que será que é? Ó, de novo. Foi pra cá. Será que é um Rex? Ali tá vindo, ó. Nossa, o tamanho do treco tá vindo agachado ainda. É um Giga. Opa. Nossa, é um Giga mesmo. Vou tá ameaçando já. Começa de volta. Ai, vai querer pegar nossa carcaça, certeza. Ainda bem que eu já comi. Pelo menos um pouco. Ô, 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 ô. Agora, agora eu vou girar e pegar ele. Não. Nossa, ele quase me acertou. Passou perto essa. Nossa, ele tá bravo, velho. Ele tá bravo. Nossa. Eu achei que ia dar tempo de dar uma mordida enquanto ele tava ameaçando. Mas quase que a gente foi pro brejo. Ah, não vai pegar tão fácil não, amigão. Não vai pegar tão fácil. Ó, ele tá em posição ali. Tá agachadinho. Ó, nós temos que confiar no nosso amigo. Sempre que a gente pode sair daqui também, né? Eu consegui pelo menos dar uma mordida enquanto o nosso amigo tava ali incomodando ele. Mas não é o suficiente. Não adianta, galera, sério. Sinceramente, eu acho que não vale a pena. Ó, ô, 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 ô. Eu acho que não vale a pena a gente tentar. Ó, ali, ó. Aí eu fui e dei uma mordida aqui na carcaça. Enquanto ele tava lá. Aqui, de novo. Olha lá, ele. Peguei a carcaça agora de novo. Olha só. Ele tá bravo, velho. Vamos sair. É, não adianta ficar. Se é pra ir ali, dar uma mordida e vazar, não vale a pena. Então, tipo... Olha só. Ô! Nossa, quase se limpegou. Quase, 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 quase. Eu sou perto. Ah, tá. Vamos se afastar. É melhor. Vamos sair daqui. Então, já que a gente não conseguiu derrotar o Gigalotossauro, até porque é bem difícil mesmo. A gente teria que colar nele. Na real, não seria difícil, mas seria arriscado. Eu acho que é até melhor essa palavra. E agora eu me perdi do meu amigo. Cara, eu não consigo ver nada. Tô vendo nada. Tô perdidaço, olha isso. Vou dar um grito. De repente ele vem. Ali, ó. Aí, chegou. Beleza. Tô bem, brother. Tô bem. Pode vir. Vamos sair daqui. Aproveitar que pelo menos eu consegui dar uma mordidinha ali. Já recuperei agora, de fato, 100%. Então, não vamos... Peraí que eu acho que eu escutei o Maia. Lembra que a gente tinha visto aquele Maia correndo pra cá? Depois que a gente eliminou o outro Maia? Então, provavelmente, como eu falei, deve ter um grupo aqui ou uma manada. Alguma coisa assim. Porque ele não ia correr à toa. Ele nem olhou pra gente. Isso que a gente tinha eliminado um Maia, né? Vocês viram? O cara, tipo, não tentou defender. Nem olhou. Seguiu reto pra cá. Então, com certeza, deve ter alguma coisa por aqui. Um super grupo ou sei lá. E eu acho que eu escutei o Maia agora há pouco. Então, de repente, a gente até encontre mesmo alguma coisa. Ou nada. Né? Pode ser tudo ou nada. Eita, aqui tem um lago congelado. Olha só. Um lago congelado mesmo. Tá, vamos se afastar. Talvez por aqui a gente consiga localizar algo. Vamos lá. Ó, tem uma montanha por aqui. Dá pra seguir ela. Duas horas depois. Depois de uma longa corrida e gritaria. Eu encontrei ali, ó. Ó, vocês estão vendo? Tem um dino caído. Acredito que seja parte da manada. Não sei na real o que é aquilo ali. Pode nem ser Maia, nem nada. Ó, eu tô ouvindo até Camarassauro. E ali, ó. Tem uma termal. O que que significa, né? Pra quem não sabe, é onde a gente pode se aquecer um pouquinho, pelo menos. Bem ali onde eu tô olhando. Ó, o Serato tá ali, ó. O nosso amigo. E aí, Serato? Nossa, rapá. É o Maia mesmo. Caraca, ele tá muito ferido. Parece que ele morreu de fome. Sei lá. Na verdade, tipo, ele tá machucado. Então, ele deve ter sido atacado alguma coisa. Mas, não descarta a possibilidade dele ter morrido de fome. Por quê? Porque quando o dinossauro tá com muita fome, a gente acaba tomando dano. Então, acaba tendo essas cicatrizes no corpo, né? Olha ali, ó. Tem um Camaracinha. Um Camarassaurinho pequeno. Olha só. Eita, nossa. Relaxa aí, Camara. Tá me tirando? Fica tranquilo. O cara é nervoso, velho. Nervoso. Olha só. Começou a correr. Eu acho que ele tá indo pra termal. Provavelmente. Calma aí, Camara. Fica tranquilo. Ele tá aqui de boa. Eita. Eita. Agora eu vou ameaçar, né? Ele tá ameaçando. Só eu vou ameaçar, então. Camara boladaço. Velho, o que aconteceu aqui com o Maia? Na moral. Eu não sei. O que vocês acham? Fome ou foi atacado? Hein? Fome ou atacado? Não sei. Aparentemente, ele foi atacado. Mas, não podemos descartar a fome também. Será que o grupo que tava aqui acabou saindo? Porque, tipo, eles estavam morrendo de fome. Ou foram atacados. Aí, sei lá. Porque já faz um tempinho, né? Que é aquele Maia que passou. Esse Maia aqui, na verdade, passou por nós. Então, é provável que... Sei lá. Não sei se é esse também, né? Pode ser outro, mas... Enfim. Olha, ele tá indo pra termal. A gente vai ter que ir lá. Porque daqui a pouco a gente vai ficar com frio. Vai começar a congelar. E não queremos isso. Então, é bem melhor a gente aí correr pra cá, ó. Se esquentar pelo menos um pouquinho. Vamos ter que dividir aqui. Não adianta. Vamos dividir a temperatura com o Camarassauro. Essa terma. O Camarassauro não gostou, galera. Não gostou, menino. Eu vou deitar aqui. Nosso amigo ali, ele gosta de ter treta. Já tá indo pra cima do Camara. Relaxa, mano. Relaxa. Aí, isso. Senta. Fica aí, tranquilo. O Camarassauro ali só em volta, ó. Ele tá tentando se aquecer também. Opa, opa, opa. Esse Camarassauro é meio agressivo. Parece ter um carnívoro. Olha, ele deitou ali, ó. Manda amizade. Fica tranquilo, Camarassauro. Pode ficar deitado aí. Ó, deitei. O outro deitou ali também. Pronto. Fizeram amizade agora. Muito bom. Olha ali um Camarinha. Olha só o tamanho dele. Olha só. Tá ali o outro Camarinha. Eu acho que é filho, véi. Manda amizade. Não tem porque a gente atacar, óbvio, né? Olha só o tamanho do Camarinha. Eita, nervoso igual o pai ali. Olha só, uma familiazinha. Ai, que bonito. Ah, que lindo, cara. Chegou do nada no meio ali da neblina. Neblina não, né? Nevasca Suprema. Porque isso aqui não é neblina, né? Caraca, chegou do nada, velho. Deitou ali, ó. Olha que bonitinho. Ó, os dois ali. Eu só vou voltar pra cá, ó. Nosso amigo ali foi comer e eu vou ir também. A gente já se escantou bastante. Até ficamos bastante tempo. Pra pegar bem o calor mesmo. Agora a gente come, né, galera? Porque tem que se alimentar. E aí? Que que foi? Nossa, o amigo tá com um probleminha aqui. Ele não consegue comer. Ai, beleza. Vamos lá. Só quero dar uma mordida. Só isso. Só uma mordidinha. Uma mísera mordida. Será que congelou a nossa comida? É, rapaz. Eu acho que congelou mesmo. Eita. E agora? Congelou a nossa comida e a gente não consegue comer. Aí, opa, opa, opa. É por aqui, ó. Calma. Tem que ter uma manha. Só algumas partezinhas, né, que funcionam. Pronto. Achei uma partezinha aqui que dá pra comer. Aí, ó. Agora sim. Ele também achou. Muito bom. Agora se alimenta aqui, deixa 100%. Voltamos ali com o calor. Ali pra gente se esquentar um pouquinho. Depois volta aqui. Claro, a gente não vai abandonar aqui a carcaça do maiasauro. Obviamente. Até vou correr ali agora. Bora. O outro ali tá vendo? Tá vendo. Perfeito. Ali tá o camaraduto. Acordou. Ele tava dormindo. Ele nem viu o filho dele chegar. Aqui o filho dele, ó. Vou dar uma amizadezinha porque eu não quero treta. Estamos só dividindo aqui. E tá nervoso. E correu atrás. E correu atrás. Nosso amigo também, né? Provoca. Mas bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça de ativar o sininho. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri